Prepare-se para desvendar os mistérios da épica Calçada do Gigante e explorar os encantos da mágica Terra que serviu de cenário para a aclamada série Game of Thrones. Desde sua rica história e cultura até suas paisagens deslumbrantes e lendas antigas, desperte agora sua imaginação e descubra curiosidades incríveis da Irlanda do Norte. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então, bora para a vinheta. Localização A Irlanda do Norte é uma das quatro nações constituintes do Reino Unido, junto com a Inglaterra, Escócia e País de Gales. Embora compartilhe certas instituições comuns com o resto do Reino Unido, como a moeda, a libra esterlina e a monarquia. A Irlanda do Norte possui seu próprio sistema legal e parlamento regional e está localizada no nordeste da ilha da Irlanda, fazendo fronteira com a República da Irlanda ao Sul. A fronteira estende-se por cerca de 499 quilômetros e é uma das fronteiras internas da União Europeia. Antes do Brexit, essa fronteira fluía sem controles de imigração ou alfândega. Após o Brexit, novos desafios surgiram para a gestão da fronteira. Brexit é um termo utilizado para se referir à saída do Reino Unido da União Europeia. A palavra é uma combinação de Britain e Exit. A ilha da Irlanda é dividida em duas partes. A Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é um país independente. Essa divisão ocorreu em 1921, quando o governo britânico estabeleceu a separação política entre as duas regiões. Além da fronteira com a República da Irlanda, a Irlanda do Norte é cercada pelo Mar da Irlanda a leste e pelo Oceano Atlântico a norte e oeste. Essas águas oferecem oportunidades para pesca, navegação e turismo costeiro. Maior cidade A capital e maior cidade da Irlanda do Norte é Belfast. Ela é conhecida por sua história industrial e pelos murais políticos que contam a história do conflito na região. Belfast teve um papel importante durante a revolução industrial, tornando-se um centro industrial próspero no século 19. Sua localização estratégica e porto facilitaram o crescimento na indústria naval, têxtil e de engenharia. Grandes estaleiros, como o famoso Highland and Wolf, que é conhecido como o local onde o icônico navio Titanic foi construído. Você já ouviu falar no Titanic? Foi um dos maiores navios de passageiros já construídos na época e sua construção deixou uma marca significativa na história de Belfast. Hoje é possível visitar o Titanic Belfast, um museu dedicado ao navio e à história marítima da cidade. Principal atração turística A Giant's Causeway, localizada na costa nordeste da Irlanda do Norte, é uma formação geológica impressionante em uma das principais atrações turísticas do país. Ela é composta por cerca de 40 mil colunas hexazonais de basalto, resultantes de atividade vulcânica ocorrida há aproximadamente 50 milhões de anos. Um verdadeiro tesouro geológico. Foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. Essa designação reconhece sua importância científica, cultural e natural, destacando sua beleza e relevância. De acordo com a lenda local, a Giant's Causeway foi construída pelo lendário gigante irlandês Finn McColl. A lenda conta que Finn construiu a calçada para atravessar o mar da Irlanda e desafiar seu rival escocês, Benendone. Quando Benendone chegou, Finn ficou assustado com o tamanho do gigante escocês e pediu ajuda à sua esposa para disfarçá-lo de bebê. Ao ver o tamanho do bebê, Benendone ficou apavorado pensando no tamanho do pai e fugiu de volta para a Escócia destruindo a calçada ao fazê-lo. Além das colunas de basalto, a área ao redor da Giant's Causeway oferece uma paisagem costeira e espetacular. Penhascos dramáticos, enceadas e formações rochosas adicionam beleza à região, tornando-a um local popular para caminhadas, observação da vida selvagem e fotografia. A Calçada do Gigante Como vimos anteriormente, a Giant's Causeway, também conhecida como Calçada do Gigante, possui uma lenda local intrigante. A rivalidade entre Finn e Benendone era intensa. Finn McCall trabalhou incansavelmente para construir a calçada, colocando as colunas de basalto uma ao lado da outra para criar uma ponte sólida entre a Irlanda do Norte e a Escócia. As colunas hexazonais se encaixavam perfeitamente, formando degraus em uma superfície plana que se estendia pelo mar. Quando a calçada estava concluída, Finn atravessou para a Escócia para enfrentar Benendone. No entanto, ao se aproximar da costa escocesa, Finn percebeu que Benendone era muito maior e mais assustador do que ele imaginava. Preocupado, Finn decidiu retornar à Irlanda, mas queria garantir sua segurança e então teve uma ideia inteligente. Ele pediu a sua esposa para enrolá-lo em lençóis e colocá-la em um berço. Quando Benendone chegou à Irlanda e viu o suposto bebê de Finn, ele ficou aterrorizado a imaginar o tamanho do pai, achando que o pai de Finn seria ainda maior. Benendone fugiu de volta para a Escócia, destruindo a calçada no processo. Segundo a lenda, os pedaços restantes da calçada são os vestígios da construção de Finn Macau. As colunas de basalto que compõem a Giant's Calsway são consideradas como as pedras que sobraram da ponte e são vistas como evidência da existência dos gigantes na região. Será que realmente existiram gigantes nessa região? Game of Thrones A série Game of Thrones foi filmada em várias localizações na Irlanda do Norte, incluindo a Floresta de Tolimor e o Castero de Don Luz. Os fãs da série podem visitar esses lugares e explorar as paisagens deslumbrantes que serviram de pano de fundo para a série. A Floresta de Tolimor, localizada no Condado de Dawn, foi uma das primeiras localizações usadas. Foi lá que a cena inicial da primeira temporada, onde os patrulheiros da noite encontram os caminhantes brancos, foi filmada. Os visitantes podem explorar as trilhas e caminhos encantadores desta Floresta Mágica. O Castelo de Dawn Luz, situada na costa de Antrim, é uma fortaleza medieval que foi usada como locação para a casa Greyjoy na série. O castelo em ruínas, com seus penhascos íngremes e vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico, adicionou uma atmosfera dramática às cenas. Os fãs podem explorar os terrenos do castelo e imaginar as histórias de Game of Thrones ganhando vida. E aí, você já quis conhecer um cenário de uma série de sucesso? Deixe nos comentários o que você mais gostou. Fica claro que essa terra é muito mais do que paisagens e história rica. É um lugar onde as lendas ganham vida, onde a cultura é incrível e é um lugar que abraça seu passado enquanto olha para o futuro com esperança e determinação. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje e se você gostou, deixe logo seu like e compartilhe com seus amigos.